A apresentadora celebra, este domingo, dia 9, o 41º aniversário e a Selfie deseja-lhe as maiores felicidades. Em 2002, Cristina Maria Jorge Ferreira estreou-se como repórter do Olá Portugal, e, no ano seguinte, já era repórter do Diário da Manhã e apresentadora do Extra do Big Brother. Já em 2004, Cristina Ferreira apresentou, pela primeira vez, o Você na TV, ao lado de Manuel Luiz Goncha, com quem viria apresentar, também, uma canção para ti, 2011, A Tua Cara Não Me É Estranha Kids, 2014, e A Tua Cara Não Me É Estranha, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018. Em 2013, estreou-se a solo no formato Dança com as Estrelas, que teve novas edições em 2014 e 2015. Desde 2017, e ao lado de Pedro Teixeira, apresentou a Panhance Clippers.Recorde-se, também, que Cristina Ferreira, entre tantos outros projetos, já lançou a revista Cristina, uma linha de ver mais as várias coleções de sapatos. .